Então, o samba tá aqui, ó, você pode fazer uma frase em cima, pode colocar um surdo. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você já me acompanha, você sabe que eu sou a Lia Mark, pesquisadora, professora, cineasta, e que o nosso assunto aqui são as culturas populares, as tradições, os saberes, as festas, os mestres. E esse é mais um vídeo aqui da série do segundo Música Sem Fronteiras. Não sei se você sabe, mas em 2021, que é o momento que nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos com as inscrições abertas para um evento muito especial. É o segundo seminário Música Sem Fronteiras, um encontro internacional de experiências em educação musical com o uso de repertórios tradicionais. Corre aqui na descrição do vídeo quando essa conversa acabar e dá uma olhada como que você faz para você se inscrever. Em 2021, no segundo semestre, em vários meses, você pode entrar para a turma desse seminário, que funciona como um curso online, que está hospedado na plataforma do Hotmart, e você vai aprender com 15 especialistas, mais de 60 canções e brincadeiras para você trabalhar na sua sala de aula. E, claro, na sua vida, na sua família, os repertórios das culturas populares. Que tal cantar, brincar, contar história, bater pau, bater pé e trazer a alegria da festa popular para a sua vida e para o seu dia a dia? Vem saber mais do Música Sem Fronteiras. E hoje eu tenho mais um convidado especial, que também é professor desse evento e vai contar um pouquinho sobre o percurso dele. Mas antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer aos incentivadores desse projeto. Esse vídeo está chegando até você como um conteúdo gratuito e o seminário está com um preço super especial, porque esse projeto é um projeto que conta com o incentivo do Colégio Positivo e incentivo municipal. É um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E é por isso que a gente consegue trazer um conteúdo gratuito de alta qualidade por conta do apoio dessa empresa e dessas instituições. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, agora é a hora. Clica no sininho para receber no seu e-mail em primeira mão quando a gente posta vídeo novo aqui no canal. São 15 vídeos dessa série do Música Sem Fronteiras com todos os convidados dando dicas de material, cantando e tocando aqui uma palinha para vocês, falando sobre o percurso e o encontro deles com as culturas populares. Então, sem demora, se inscreve agora e fica por dentro de muitas novidades que vão acontecer lá no evento e também por aqui. E agora eu quero chamar o nosso convidado de hoje, o professor, o artista, o músico, o batucador profissional, o André Rossói. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Quem ainda não conhece o Rossói, gente, ele faz parte praticamente de um ícone da cultura nacional e planetária que é o Grupo Barbatux. Você já ouviu falar do Barbatux, do barbatucando por aí afora? Então, vou convidar aqui o Rossói para falar um pouquinho para a gente sobre o que é o Grupo Barbatux, para quem ainda não conhece, está na hora de conhecer. Para quem não conhece, o Barbatux é um grupo que a sua principal missão é espalhar a música corporal por onde quer que passe. Então, a gente é um grupo de música que tem um lado artístico, onde a gente tem uma série de espetáculos fazendo música exclusivamente com o corpo, um grupo de 14 pessoas. E também um grupo de 14 educadores que, por onde a gente passa, a gente também leva as nossas oficinas a fim de deixar um pouco desse legado da percussão corporal que a gente acha muito democrático, muito simples, porém não fácil, mas simples. Para todo mundo poder brincar em casa, batucar e, enfim, usar como queira. É isso mesmo, gente. Olha, o Barbatux já participou, além dos CDs, dos DVDs do grupo, das redes sociais que nós vamos deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês acompanharem um pouco mais o trabalho do grupo, o Barbatux já participou, já abriu até a Copa do Mundo no Brasil aqui. Então, se você ainda não viu, corre para descobrir um pouco mais sobre o trabalho desse grupo que aproveita para trazer também, muito nessa linguagem da percussão corporal, as canções, os repertórios, os ritmos das culturas populares. Então, tem hits do Barbatux aí que tem milhões de visualizações na internet que são temas criados e com a contribuição artística de todos os músicos do grupo a partir dos repertórios das culturas tradicionais. Rossoi, conta um pouquinho para a gente como é que o grupo Barbatux foi trabalhar um pouco com os repertórios do Brasil e por que vocês acham isso importante, né? De trazer aí para essa plataforma de visibilidade também, que é o grupo de vocês, esse universo. Ah, eu acho que toda música que a gente ouve hoje, de alguma forma, vem de coisas tradicionais. Então, é importante que a gente saiba, como músico brasileiro, entender minimamente o que aconteceu, as histórias que formam o nosso país, nossa cultura. Foi uma coisa natural. Quando você mexe com percussão, você, no Brasil, você cai para o lado das culturas populares, porque é uma percussão rica em tambor, né? Tanto muito por causa dos africanos, que aqui vieram, mas também por causa dos indígenas. Enfim, é muito presente a percussão. Então, e muito rica, né? Então, é inevitável que você encontre com ela. Então, a gente ouviu tudo, ouviu tudo, tem muita coisa para ouvir, sim. Mas a gente pesquisa bastante de todas as culturas mais primordiais, né? Então, não só as culturas como maracatu, o boi, coco, enfim, as culturas do Nordeste, a Catiras, do Sul e tal, candome, mas também as culturas de músicas dos Timbira, Cariri Chocó, essa parte da música indígena, que é muito legal também, tem muita coisa bonita, melodias incríveis, né? Enfim, relações entre percussão também muito inusitadas. Então, é isso. A gente tem um manancial de coisas aqui no Brasil. Não só o Brasil tem, mas outros países têm também, a Colômbia, a Venezuela, o México. A América Latina é muito rica nisso, mas, enfim, todo o país tem sua cultura popular e todas são importantes. É importante que você, como cidadão do país, você se atente a isso. Total. E, gente, olha, quero lembrar vocês, aproveitando aqui o gancho da fala do Rossoi, a Joana Tikuna e a Magda Pucci estão com a gente aqui no Música Sem Fronteiras ensinando repertórios das culturas indígenas. A Joana apresenta as canções do povo Tikuna, tem vídeo com ela aqui no canal também, e a Magda Pucci traz aí uma série de dicas e ferramentas para os professores que estão buscando mais repertórios para falar sobre a diversidade das músicas indígenas. Então, fica ligado aqui no evento e também nos professores que estão aqui no canal compartilhando com a gente um pouquinho dos seus saberes. Quero dar uma dica para você que é professor, para você que é professora, muito legal. O Grupo Barbatucs também tem um curso online para você aprofundar. Termina o Música Sem Fronteiras primeiro, se você já se inscreveu, que a gente está sempre fazendo o curso, ainda bem, né? O professor tem que estar sempre estudando mesmo. Corre lá para as aulas do Rossoi, pega as bases e depois fica sabendo mais sobre o Barbatucando Online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um pouquinho do link para você saber não só do Música Sem Fronteiras, mas também do curso do Barbatucs. Não está sempre aberto, mas tem aberto com bastante frequência e depois você pode aprender mais ainda sobre percussão corporal. Depois que você pegar as primeiras aulas do Rossoi aqui no Música Sem Fronteiras, já vai estar meio craque aí nas primeiras células, nos primeiros ritmos. Depois você vai lá se aprofundar. Vou deixar aqui a descrição. E eu queria pedir para o Rossoi contar um pouquinho para quem é professor, dar umas dicas aí de como começar quando você quer trazer a percussão corporal para os seus alunos, mas ainda não iniciou aí. Como é que você acha? De repente, eu só vou te pedir uma palhinha aqui. Você podia ensinar uma primeira célula aqui para os profs para eles iniciarem, para sentir o gostinho da delícia que é a gente batucar no próprio corpo e animar o pessoal a assistir. Não só suas aulas no Música Sem Fronteiras, mas também depois a conhecer muito mais. Se você não apresentou o Barbatucs ainda para os seus alunos, dá uma olhada nos links aqui embaixo. Olha que delícia, a criançada vai pirar. E outra, hein? É criança de todas as idades. Seja que idade for, a percussão corporal encanta. Então, posso te pedir, Rossoi, para você fazer? De repente, você faz aquele do samba, canta um pouquinho do samba lelê para a gente? Pode ser? Pode ser, pode ser, sim. Então, olha, eu vou deixar... Fala. Não, não. Eu ia começar aqui. Então, espera aí que eu vou te deixar aqui na tela inteira. Vou me despedir já do pessoal. Não se esquece, gente, de se inscrever aqui no canal e receber os vídeos gratuitos. E, por favor, hein? Vai lá, dá uma olhada nesses 15 mestres do Música Sem Fronteiras, trazendo ideias, trazendo disparadores, trazendo brincadeiras para você começar a pensar as suas próprias práticas aí com a cultura tradicional. Não só na sala de aula, mas também na sua casa, na sua família. E quando a sua cabeça encher, marca a gente nas redes sociais. Eu vou vir aqui no vídeo e olhar seus comentários. O Rossoi também vou deixar as redes sociais dele aqui para você ir mostrando o que você está fazendo para a gente ir crescendo junto, a gente sabendo o que você faz, você sabendo o que a gente faz e a gente tentando trazer mais oportunidades para as nossas crianças continuarem cantando e tocando essas riquezas das culturas populares. Quero te agradecer demais, Rossoi, para você estar com a gente aqui, estar dividindo o seu saber, estar levando a mais gente essas fontes, com a música em geral, com a percussão corporal e, em particular, também com os repertórios das culturas tradicionais. Que bom que você está com a gente no Música Sem Fronteiras. Muito obrigada, viu? Obrigado, é um prazer. Ótimo. Então, ó, um beijo para vocês, te deixo aí e você eu vejo no próximo vídeo, tá bom? Não falta não. Vamos lá, vamos com o André Rossoi na tela cheia, apresentando uma célula aí da percussão corporal e da cultura tradicional. Legal, gente. Ó, vamos... Uma coisa muito presente em qualquer situação de música brasileira é uma levada de samba. E não precisa ser no samba tradicional mesmo. A gente tem sambadas, né, no Recife. A gente lida com esse... Em alguns lugares daí da tradição popular brasileira. Então, eu vou passar uma sequência muito simples que pode ser uma base muito gostosa de você usar para acompanhar alguma música que você queira trabalhar com os alunos ou eles tocarem ou você tocar, eles cantarem ou você dividir os alunos. Metade toca, metade canta. Daí, também vai um pouco do que você organiza, a quantidade de alunos que você tem. Mas vamos lá, ó. Dá uma chacoalhada nas mãos só para aquecer. Vou atirar no peito. A gente vai usar o som do peito. do estalo. Só esses dois. Peito e estalo. Tá bom? Se você não estala muito bem com uma das mãos, não importa. Você pode... Tenta estalar. Vai tentando. Uma hora ele vai aparecendo. E depois tem outras coisas que a gente pode fazer para substituir esse som. Mas vamos concentrar nisso aqui primeiro. Peito. Uma mão no peito. Pode ser essa. Pode ser essa. Tanto faz. Mais confortável. peito e estalo oposto. Não estou fazendo isso aqui. Não estou usando a mesma mão. Estou usando uma mão e depois outra. Peito, estalo, estalo. Então, um peito, estalo, estalo. Ou um grave, um agudo, agudo. Ou melhor, um tum. 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 Mais um peito. Então, vai ser peito, estalo, estalo, peito. Percebe que eu vou do peito, estalo, depois estalo, para o outro, estalo. Peito. E voltou o peito. Esse peito já é o primeiro peito do início. Então, são quatro notinhas. Tum. Titi. Tum. Tum. Voltou. Tum. Titi. Tum. Tum. Então, no começo, você pode exagerar mais o movimento para entender bem o que está acontecendo. Depois, você pode deixar ele mais curtinho também. porque ele vai acelerando e você vai ver ele muito assim, perde muita energia. Então, e é fraco, tá, gente? Não é? Não é? Não toca forte para não se machucar. O que você pode acentuar é o esse essa nota aqui. O segundo peito acaba duas vezes se acentuar porque dá essa sensação que é gostosa. assim para a samba. Então, o samba está aqui, você pode fazer uma frase em cima, pode colocar um surdo e cantar. uma música do repertório do Barbatux que a gente toca muito em cima dessa levada aqui. Lembrando dela? É o samba lele, que é o samba lele tá doente, tá com a cabeça quebrada, samba lele precisava, é de umas boas palmadas, samba, samba, samba lele, samba, samba, samba lá lá, samba, samba, samba lele, pisar na barra da samba, 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 samba lele, é isso aí. Uma música simples, gostosa de cantar, as crianças conhecem, então todo mundo batucando no som do samba lele. Ah, e tem o link do Barbatux com esse videoclipe que é muito legal, você pode ver muita gente fazendo e cantando e se inspirar aí para as atividades. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. olê mulher rendeira, olê mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. tchau, tchau. tchau, 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 tchau.